Falando de Moda na Coach em Ribeirão Preto, hoje o programa está recheado de boas energias do ano que se começa. Eu tô aqui com a Luciana, o primeiro dia do ano de 2022. Olha que delícia a gente poder estar no ar, começando o ano juntos. Nem me fale que 22 venha com essa energia toda, que alegria começar o ano aqui, né? Com certeza, com muitas dicas para os homens, para as mulheres, lançamentos, promoções, novidades. 2021 teve muita coisa que aconteceu, como a inauguração e a chegada da Coach, por exemplo? Por exemplo, a chegada da Coach. Agora, pra virar o ano, a Coach toda com descontos de até 50%, a promoção da virada. Olha isso, quer dizer que 2022 começa com grandes surpresas, com grandes descontos. Tem que ver de perto. Tem que ver de perto, que o ano seja abençoado, que a gente tenha paz no coração, que a gente tenha ritmo para seguir adiante, que a gente possa ter sonhos, fazer planos, realizar alguns deles e que a gente possa ainda mais, estar mais próximo e mais junto. Agradecer a companhia de todos vocês em 21. Obrigada por estarem com a gente. Todo mundo que chega aqui e fala da nossa querida Lelinha. Ai, eu vindo para a grama da Lelinha, gentil! Obrigada, gente, por virem, por estarem com a gente e que em 22 a gente esteja ainda mais próximo. Um beijo para a Lúcia, que estava aqui com a gente. É verdade, beijo para a Lúcia. Para a Estela, que é uma querida, a Matilde, que é uma fofa, a Clô, tantos clientes que chegam aqui através dessa telinha. Gente, muito obrigada por estarem com a gente. Que em 22 a gente possa estar ainda mais próxima. E vem para cá conferir nossa grande promoção de virada. Estamos aqui na João Penteado, número 740. Segue a gente no nosso Insta, arroba CoachQuibeirão. A gente está aqui esperando vocês. Vem para cá, gente. Já estamos esperando. Tchau. 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 Tchau.